Meus queridos irmãos, prestem bem atenção, para mim isto é um sinal de Deus, de que este país precisa pedir urgente o Espírito Santo, representado nesta pomba. Meus irmãos, eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia, e se isto acontecer, este conflito pode se espalhar por toda a Europa. E os Estados Unidos disse que se a Rússia invadir a Ucrânia, eles entrarão nesta guerra também. E meus irmãos, a inteligência americana já detectou que esta invasão pode acontecer a qualquer momento. E se vocês não lembram, Nossa Senhora, em uma de suas mensagens, em Fátima, o único país que ela citou foi a Rússia, pedindo pela conversão da Rússia. Porque é por causa delas que muitos erros se espalharão pelo mundo, e haverá guerras e perseguições também da igreja. Então, meus queridos irmãos, procurem nos noticiários. Eu estou informando aqui para vocês que isso pode acontecer a qualquer momento. E nós também seremos afetados. Os Estados Unidos estão advertindo os seus aliados da OTAN de que a qualquer momento esta invasão da Ucrânia pela Rússia vai ter graves consequências econômicas no mundo. Então, eu peço a todos que repassem este vídeo. E vamos clamar, vamos pedir o Espírito Santo, porque só Ele pode renovar a face da terra. Espalhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que nós possamos nos unir em oração por esses países, por esses governantes. Espalhem para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que nós possamos nos unir em oração.